Olá, estamos aqui no Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2020 e o Clube FII está realizando uma série de entrevistas com nossos convidados e também com os palestrantes do evento. Estou aqui agora com a Camila Almeida, que é diretora da PTA Capital Partners. Tudo certo, Camila? Tudo bem, Tiago. Obrigada pelo convite para a entrevista. A gente que agradece a sua participação aqui. A primeira pergunta, Camila. Diante do atual cenário do mercado imobiliário, você acredita que o CIS com foco em Crispo Verizados tem maior potencial de crescimento? Olha, eu vejo um potencial de crescimento nesse setor. Eu acho que as incorporadoras estão tendo mais dificuldade com o financiamento bancário, então tem um crescimento em oportunidades. A gente tem visto até operações de incorporação que estão aparecendo para a gente. E acho que isso fica claro até porque não só os fundos novos que estão nascendo com esse foco, então a gente vê aí outros fundos, outros players no mercado aparecendo, mas também fundos que já existiam, não são focados nesse tipo de ativo, mas estão começando também a entrar nesse tipo de papel. Então, acho que você vê fundos como Eridium, por exemplo, começando a fazer algumas operações nesse tipo de ativo, o que para a gente é algo positivo, porque quando a gente começou a investir lá atrás, em 2017, que não tinha ninguém olhando antes da eleição, a gente via muito receio do investidor em olhar esse setor de loteamento, os créditos pulverizados mesmo. Pois a Habitat é pioneira nesse mercado. É pioneira, a gente está em loteamento de multipropriedade desde 2017 já, então a gente vê que esse receio está passando, muito por causa até da pandemia. Então a gente viu agora a tese sendo testada, então esse tipo de ativo está conseguindo navegar bem num cenário de estresse, o que naturalmente traz outros players para o mercado. Certo. E você, então, claro, participou do painel sobre recebidos imobiliários, um painel bastante interessante, bastante animado. Então a minha segunda pergunta é a seguinte, dos tópicos abordados no painel, qual que você gostaria de ressaltar e também de que forma está vinculada a estratégia de adaptar? Eu acho que vale ressaltar ali, acho que foi a primeira pergunta até do Moise, então a questão do que foi feito na pandemia para mitigar, enfim, eventuais problemas nos ativos das carteiras. Então um ponto que foi muito falado por todo mundo ali foi a questão de acompanhamento. Então, assim, o CRI é uma dívida, mas a gente tem aquele acompanhamento muito próximo em que eu não estou só dando a dívida esperando receber. Isso vai muito em linha com o que a gente faz na Habitat. Então a gente sempre fez o acompanhamento mensal de todas as carteiras, danagem de implência, a gente faz visitas aos projetos que a gente está financiando, no mínimo anualmente, se tem obra com mais frequência ainda. E durante a pandemia a gente identificou isso ainda mais. Então, acho que quando você tem um setor em expansão, como a gente estava falando agora sobre os FIIs, com foco em CRI pulverizado, é importante também você entender que acompanhamento essas gestoras estão fazendo. Então, a gente aí gosta de falar que a gente já tem três anos, então a gente já está três anos nesse setor, com esse foco, já desenvolveu uma equipe de engenharia interna, já desenvolvemos todo um expertise, sistemas proprietários para o acompanhamento das carteiras. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante aí, que o pessoal tem que ficar atento na hora de investir nesse tipo de ativo. Certo. Então, está certo, Camila. Então, eu te agradeço novamente a tua participação. E você, então, que gostou dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer a inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista. Até mais. Tchau, tchau.